E o Banco Neon, nesse mês de julho, ainda continua liberando a função Vira Crédito para vários clientes, tá galera? Então fica comigo até o final desse vídeo, que vou compartilhar com vocês alguns prints de inscritos aqui do nosso canal que tiveram o aumento de limite através da função Vira Crédito, ok? E no finalzinho eu vou deixar para você uma dica que pode te ajudar bastante aí a não perder o seu limite concedido através do Vira Crédito Neon, tá? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se isso for útil para você, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, tá galera? Lembrando que isso não custa nada, tá? Você não vai pagar nenhum centavo e incentiva o canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco a respeito de cartões e contas digitais, tá? Lá você tira as suas dúvidas e fica muito bem informado a respeito das novidades que estão surgindo no mercado a cada dia. E agora sem enrolação, vem comigo conferir esse Sprint de inscrita aqui do nosso canal que é conseguir um limite de crédito investindo no Vira Crédito Neon. Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal Silvio Cartões. E hoje mais um vídeo a respeito do Neon, tá? Como sempre o Banco Neon surpreendendo vários clientes, tá galera? Então se você tem conta no Neon e conseguiu o Vira Crédito também, deixa aqui abaixo nos comentários, pois seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E indo direto ao ponto, né galera? Sem enrolação, está aí na tela para vocês o primeiro print que fala o seguinte quer limite extra, invista R$100 no Vira Crédito e tenha R$150 de limite. Então basicamente essa é alguma das notificações que o Neon está enviando para alguns clientes. Alguns clientes estão recebendo 50% do valor investido, outros estão recebendo 100% e já outro aí, além de dobrar o limite, tem até mesmo o limite triplo, né? Como já fiz aqui alguns vídeos mostrando vários clientes que tiveram esse aumento de limite triplicado, tá galera? Se você não conferiu, vou deixar na tela final desse vídeo para você ver que de fato tem alguns clientes que estão conseguindo limite triplo através de investimento no Vira Crédito Neon. E sem perder tempo, vamos aqui para o próximo print, né? Como vocês acompanham aí na tela, esse cliente recebeu R$3.658 através do Vira Crédito Neon, né galera? Como vocês podem ver aqui, já está atualizado para o limite total e ele ainda não utilizou nenhum valor do limite de crédito, tá? Mas basicamente esse foi o limite dele após investir aí no Vira Crédito Neon. E uma dica bem interessante, galera, antes de compartilhar com vocês aqui o print da nossa amiga Lana Regis é o seguinte, pessoal, é vocês investirem no Neon se realmente você receber a notificação do Vira Crédito, né? Para estar investindo aí, para estar dobrando ou triplicando o seu limite de crédito no Neon através do Vira Crédito, né? Porque muitas pessoas que têm investido sem receber o comunicado do Neon e algumas não conseguiram dobrar o limite, tá? E outros sim, né? Por sorte, investiram lá sem receber o e-mail, sem receber a notificação e acabaram ganhando o limite em dobro através desse investimento, ok? Mas o certo mesmo é você aguardar a notificação do Neon informando para você estar investindo no Vira Crédito, ok? E agora, galera, o próximo print da nossa amiga Lana Regis, tá aí na tela para você Ela fez um investimento de R$3.000,00 no Vira Crédito Neon e acabou ganhando aproximadamente quase R$6.000,00 de limite no cartão de crédito Neon, tá? Sem enrolação, tá aí na tela para vocês Investi R$3.000,00 e meu limite ficou R$5.999,00 Quase R$6.000,00 E para provar a vocês, galera, que de fato o limite dela foi para R$6.000,00 Tá aí na tela o próximo print, né? Como vocês podem ver Total investido R$3.018,21, né? Ela já obteve um rendimento de R$3.21,00, tá? O valor bruto é de R$3.008,20, tá, galera? E sem perder tempo, já indo aqui para o próximo print, como vocês podem ver aí na tela Limite selecionado R$5.999,00, né? Praticamente R$6.000,00 disponível para a nossa amiga Lana aqui do canal, né, galera? Realmente ela conseguiu dobrar o limite no cartão de crédito Neon, né? Ela fez esse investimento e conseguiu aí 100% do valor investido no cartão de crédito Então parabéns, tá, minha amiga Lana E também aos nossos demais amigos aí que mandaram para a gente os prints Para fazermos aí um vídeo a respeito do Vira Crédito Neon E como eu falei aqui no final eu ia deixar para vocês uma dica, galera É o seguinte, se você investir no Vira Crédito Neon Através da notificação, eu recomendo você não tentar tirar o seu investimento, tá? Eu aconselho você a aguardar pelo menos 90 dias com o seu dinheiro investido no Neon, né? Sem falar que você ainda vai ter um rendimento Por deixar o seu dinheiro parado aí no Neon, galera Então, não se apresse, tá, não se agonei Deixe lá seu dinheiro parado, né, ter aquele rendimento Enquanto isso, vá utilizando a função crédito, tá? Pois muitas pessoas estão tentando tirar o investimento após conseguir o Vira Crédito Neon E não estão conseguindo Porque, na verdade, pessoal, o Vira Crédito Neon é basicamente um incentivo, né? Para quem está procurando ter um cartão de crédito E o Neon decidiu trazer essa função Vira Crédito, né? Para motivar as pessoas a estarem investindo e conseguindo a função de crédito no cartão Inclusive muitos negativados também estão recebendo o crédito no cartão Neon Através do investimento Vira Crédito, tá? E antes de estar finalizando esse vídeo, quero saber Você já conseguiu Vira Crédito Neon? Quanto você investiu? Conseguiu dobrar ou triplicar o seu limite? Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp Vou deixar também na descrição o vídeo para você participar E entregar conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito Empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais, tá? No demais é isso Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau